É a peça aqui no olho, é a capa da arena, é o jogo da vida, e o gol está só em brincadeira. É a peça aqui no olho, é a capa da arena, é o jogo da vida, e o gol está só em brincadeira. Salve, 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 fiel! Bom dia, chegamos, bora falar de Corinthians? Boa, grande notícia, finalmente, né? Olha, será que depois de tantas notícias ruins, começaremos a ter algumas boas? Interrogação. Será? Bom, é disso que vamos falar hoje. Lembrando que o setor de comunicação do Corinthians, né, já não está mais nas mãos de Wagner Vilaron, que foi desligado do cargo, né, e o Corinthians agora, vamos aguardar para ver quem será anunciado o novo gestor, o novo diretor aí de comunicação do Corinthians, e como ficará todo o setor de comunicação do clube, TV Corinthians, e daí por diante. Por enquanto, não temos informações ainda mais objetivas de quais serão ainda as mudanças que o Corinthians passará. Sabemos que haverá mudanças, e estamos aguardando aí os próximos capítulos dessas mudanças, que após quatro meses começam a serem feitas a gestão do Augusto Melo. Bom, Corinthians, parece que vive uma semana de, pelo menos, né, um pouco mais de tranquilidade. Treina, treina hoje, já visando a estreia no Campeonato Brasileiro, que é domingo, dia 14, contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, jogo às 16 horas. Lembrando também, estaremos ao vivo, transmitindo para vocês, direto da Arena, é isso mesmo. Nosso pré-jogo começa às 14h30, depois usamos aquela pausa de 10 minutos, e voltamos para a transmissão. Então, vamos às 14h30, às 15h40, paramos, voltamos às 15h50, em definitivo, para a transmissão da partida, né, aí ficamos também direto, pós-jogo, com os nossos convidados, o capitão corintiano, e o nosso querido amigo também, o nosso querido Carlos Sereto. Legal? Top a transmissão, hein? Vem com a gente domingo. E isso, um oferecimento da Kazinski Consórcio, do projeto Corinthians Premia Mais Kazinski, que também, né, oferecimento desse vídeo, que traz para vocês aí, para você que é corintiano, uma oportunidade única. E que oportunidade, hein? Para adquirir seu carro, sua moto, você se planejar para ter, ou seu primeiro carro e moto, ou você que trabalha com aplicativo, trabalha com carro alugado, moto alugada, e está querendo ser seu próprio, a sua própria ferramenta de trabalho, até porque está mais barato, você pode se planejar, né, e o brasileiro está começando agora, a entender bem o que é consórcio, e perceber as vantagens que um planejamento faz, ou que nós cobramos no Corinthians, é planejamento. Então, o Corinthians Premia Mais, a partir de R$ 233, você já pode, né, obter uma carta de crédito aí, e com isso, já ir, se planejar para comprar seu carro, sua moto. Aí você fala, ah, Marca, mas tem que ter sorteio, pode demorar. Tem também a modalidade, você pode dar um lance, caso você tenha necessidade de ter sua carta um pouco mais rápido. Ah, mas eu não tenho a entrada, eu não tenho o lance, ou tem um lance que não é tão interessante, você pode conversar com a Kaczynski, tem mais duas modalidades de lance, que a Kaczynski pode estar proporcionando aí uma opção para que você dê seu lance, tá ok? Uma delas seria tirando sua própria carta de crédito, um percentual da qual você vai usar, ou existe uma outra forma que a Kaczynski, com parceria com uma outra empresa comercialmente falando, fazer uma análise, e aí, como se fosse um empréstimo, né, para que você possa dar entrada no seu lance, né. Mas esse já é um critério um pouco mais, algo mais criterioso, que está sendo colocado dentro do mercado, algumas pessoas terão esse benefício, outras talvez não, mas vá lá, entre em contato com a Premia Mais Corinthians, quer saber quanto custa? Clica aí, agora, hein, velho, corinthiaspremiamais.com.br. Veja os planos, e eu tenho certeza que você vai encontrar o que se encaixa com você. Legal? Lembrando que você concorre a 30 mil reais de prêmios mensais, é isso mesmo. E alguns consorciados serão contemplados, serão convidados para estar conosco no decorrer da temporada da Neoquímica Arena, torcendo pelo Coringão. É isso aí, legal? Então, lembrando que esse vídeo também é um oferecimento da Kaczynski Consórcio. É Neoquímica Arena, é Corinthians Premia Mais, vem com a gente, valeu. Bom, é o seguinte, o que está rolando, né? Corinthians está atrás de investidores, está atrás de parceiros comerciais, Corinthians negocia com três empresas, e tem a grande expectativa de fechar com pelo menos duas, isso num espaço de 30, 40 dias, talvez antes, não sabemos, tá? O Corinthians, já há quem diga que a BID, a BID, né? BID, né? A B-I-Y-D, né? BID, eu acho que é BID, eu não ouviu isso mesmo. Que é fabricante de carros elétricos, BID, é BID, peraí, fala direito, Martão. É BID. É, deixa eu ver se você sabia, é verdade essa. Também está na parada aí, e há quem diga com aporte bilionário, né? A BID viria com força total, para se unir ao time do povo, para divulgar sua marca aqui no Brasil. Mas, pintos árabes aí, segundo a informação que também já saiu do cartão, o Lícius Costa falando ontem aí, na rádio Bandeirantes, que ele comentou. E nós fomos também atrás de alguns detalhes. Pode pintar uma proposta também bilionária dos árabes. Olha, que já tem gente apostando nisso, tá? Para que o Corinthians realmente saia dessa lambaceira, né? E torna-se aí, de uma forma objetiva, em relação a patrocínios, a dinheiro em caixa, a maior potência da América. Esse é o objetivo. Será que vai conseguir? Não sei. Sabe os valores, Marcão? Também ainda não falar nos valores dos árabes. Mas, o Corinthians trabalha com a BID, né? Tem que aí ter essa negociação, que está rolando aí, as pessoas estão falando, ninguém me confirmou ainda. Tem essas três empresas que são guardadas a sete chaves, tá? Dessas três, o setor de marketing, acredita em muito, que pode vir a fechar com duas empresas, mas, negócio, ele sabe como que é, né? Ó, pode chorar com duas, de repente fecha com as três, não vê ninguém, tem que ter um pouco de paciência. Mas está sendo trabalhado muito, muito, muito mesmo. E agora, pinta aí essa história dos árabes, né? Ali, babá, será? Abate. Já pensou? Ah! Brigo, 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 brigo. Será que os árabes irão aportar ao Corinthians? Será que os árabes irão aterrissar no Parque São Jorge? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, busco no aeroporto. É isso. Então, o Corinthians está aí, né? Trabalhando bastante em busca de alternativas. São aí, não são... Mas não tem nada concreto, Marcão, agora dessas questões que você está dizendo no vídeo? Concordo. Mas são portas e possibilidades. E são claras, verdadeiras essas possibilidades para que role aí, quem sabe, por que não, um grande acordo alvinegro. Tá ok? Inscreva-se no canal, deixa seu like, seu comentário. Comente aqui embaixo, é importante demais a sua opinião. Você acha que é isso mesmo? Tem que correr atrás de dinheiro fora do país para resolver todas as pendências do Parque São Jorge? Não, não, não. Acho que dá para resolver aqui. Isso não vai muito acertar no pote com os caras, não, senão eles vão chutar o pau da barraca. O que você acha? Qual a sua opinião? Essa é muito importante. Legal? Lembrando que... Lembrando que... Neste momento, né, não tem nenhum jogador do Corinthians sabendo ou sendo vendido. Os jogadores que voltaram de empréstimos, eles estão sendo analisados. Vamos aguardar para ver como será, né, esse trabalho inicial aí do... do português com o Antônio Oliveira e qual o papo que ele vai bater com o Vladimir, por exemplo, né? Vladimir podia bater um papo com o Vladimir, né? Mais de 800 partidas com a camisa do Corinthians. Penefra ainda é um pouco de Corinthians. Bom, alguns jogadores estão treinando mais forte que o outro, tentando recuperar o espaço, né? Tem jogadores que podem sair por empréstimos, né? O Corinthians tem a extensão do contrato dos jogadores mais jovens, como... o Giovani, o Matheus Araújo. Então, pode rolar uma extensão de contrato para que os jogadores sejam emprestados para outras equipes na temporada, para adquirir rodagem, rodagem, experiência, já que não terão tantos espaços aqui no time de Parque São Jorge. O Matheus Araújo já entende que a posição dele realmente foi difícil, ainda mais com a sondagem que o Corinthians recebeu. Mas, nada impede de continuar treinando com os caras. Peraí, uma coisa, pão é pão, queijo é queijo. Já que acreditam tanto que ele será o futuro do Corinthians. O mesmo, é... a gente pode torcer por outros jogadores nessa situação? Pode. Pode, claro que pode. Por que não? Né? Os jogadores têm que entender o que chama de hierarquia, e às vezes as pessoas se assustam, né, com a hierarquia, mas ela precisa existir. Então, todo torcedor corintiano pode chegar no domingo a encontrar um estádio organizado, limpo, bonito, com novidades. Será? Quais são as novidades que esse Corinthians pode nos trazer? Né? Eu realmente tô querendo entender, né, o que falta pra esse time engrenar de vez, e nós vamos saber isso no domingo, que aí sim é um grande desafio pro Corinthians, né, contra o Atlético Mineiro, uma equipe muito bem formada, com grandes nomes, como Arana, Kuk, e o Menino Guerreiro pelo lado direito, né, então assim, o Corinthians tem hoje um corpo de jogo, né, e basta que o Corinthians entenda e use sua força, pelo mesmo que eu penso, né, então, esse é o caminho das pedras, o Corinthians se unir forte e buscar o objetivo, né, aí, vamos sorcer pra que o time em campo corresponda, vamos sorcer pra que a diretoria feche os melhores negócios possíveis, e a nossa parte é apoiar, cantar, vibrar pelo Corinthians em campo, mas sempre com o olho nos outros departamentos, no clube, pra também fazer cobranças, tá ok? Então, é só isso que eu deixei bem claro a todos, que todos tenham uma ótima quinta-feira, tá chegando o sexto, hein, e a lenda que mais tarde voltamos, com mais informações do Corinthians, com mais alguns detalhes, nós vamos tentando averiguar, informações sobre o treino, sobre a preparação pra estreia do Brasileirão, que acontece agora, domingo, dia 14, tá ok? Um abraço a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante pra continuarmos fazendo o nosso trabalho, precisamos muito desse apoio da Fiel, pra que continuemos aqui falando e brigando pelo timão, tá ok? Muito, 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 muito obrigado mesmo, tamo junto, e como sempre eu falo, vai Corinthians, até porque, né, não existe nada melhor do que torcer pro Coringão, não é verdade? É isso aí, valeu, valeu, fio! o que a gente olha